Olha só, que legal pessoal, esse daqui é o Kong Baurushk Woodland, tá? Por que Baurushk? Porque eles são feitos realmente para serem atirados, né? Para o cão poder ir buscar, então, esses brinquedos são desenvolvidos para aguçar o instinto de caça do cão, tá? Eles são feitos num material meio lona, tá? Bem resistente, ó, não sei se dá para vocês verem aí. Tá? Bem resistente, serve para cachorros com mordido um pouco mais forte. Olha que bacana, os olhos deles são meio que bordados, tá? Não tem perigo do cachorro tentar arrancar, porque eles são bordados. E o legal desse brinquedo é que eles são listrados, né? A cor bege e azul, bege e azul, que quando ela é tirado, dá uma sensação de movimento. E o cachorro, na visão dele, vai achar que esse bicho está vivo. Então, vai assim, aguçar muito mais a curiosidade do cachorro. É muito legal.